Olha, ladrões fizeram cinco funcionários reféns durante o assalto no Sacolão Venda Nova aqui na capital. Fizeram várias ameaças enquanto estavam lá. Vamos ver. Era quase nove horas da noite e o Sacolão já estava fechado quando os suspeitos chegaram. Eles abordaram um homem que estava do lado de fora, aguardando a esposa que trabalha no local, e o obrigaram a bater na porta. Já chegaram querendo celular e pedindo para ele bater na porta, porque como a porta estava fechada, nós aqui já sabíamos que ele estava esperando ela lá fora. Aí eles mandaram ele bater na porta, ele bateu na porta e ficou só os pés dele. Aí o subgerente desceu para ver por baixo da porta se era ele mesmo, só viu os pés dele e abriu a porta. As câmeras que ficam do lado de dentro mostram quando o funcionário olha por debaixo da porta e em seguida é surpreendido pela dupla. Um dos criminosos estava armado. Uma das vítimas gravou um áudio dando detalhes dos momentos de aflição. Falava com a gente que queria o dinheiro, que não queria saber que queria o dinheiro, falou que ia tirar, falou até que ia tirar no pé da gente e tal. Ficou muito nervoso querendo os celulares da gente. Todos os cinco funcionários que estavam aqui no estabelecimento terminando de colocar tudo no lugar foram rendidos pelos criminosos e ameaçados durante todo o tempo com uma arma. Uma funcionária estava neste caixa fazendo o fechamento do dia. Ela também foi rendida e todo o dinheiro da gaveta furtado pela dupla, que também levou os celulares das vítimas. Ainda falaram que eles iam voltar, que eles queriam, que eram os patrões e que eles iam voltar ainda. Ficou uns 10 minutos, 15 minutos ameaçando a gente o tempo todo. A dupla fugiu a pé pelas ruas do bairro Rio Branco, em Belo Horizonte. As imagens do assalto já estão com a polícia. Para o gerente, o estabelecimento estava sendo vigiado pelos criminosos. Já sabe o horário mais ou menos de fechar, né, e viu o movimento, aí ficou só aguardando, eu acho. Agora os movimentos aí, né, são vigiados, né, porque são poucos estabelecimentos abertos. A Polícia Militar informou que o bairro Rio Branco conta com equipe de policiamento motorizado específico para áreas comerciais. E que neste ano já realizou várias prisões de autores e furtos e roubos da região. Mas, infelizmente, ainda continua. Então, vamos lá.